O investimento via fundos tem algumas vantagens importantes. Além de ser um tipo de investimento que o investidor brasileiro já conhece bem, podemos mencionar alguns benefícios. Os fundos são veículos regulados, sujeitos a uma série de regras e a supervisão da CVM e da Ambima. A tributação de investimentos em fundos é mais simples e vantajosa do que o investimento direto em cripto. A sucessão também é clara. Caso ocorra algo com o investidor, as cotas se integram normalmente ao inventário, sem as dificuldades técnicas que existem quando você detém cripto diretamente. Por fim, você não precisa se preocupar com a segurança das chaves privadas, algo crucial para garantir que seus ativos não sejam roubados ou desapareçam. Utilizamos o que há de melhor no mercado mundial para proteger os criptoativos detidos pelos nossos fundos. Os fundos da Hashdex estão disponíveis nas principais corretoras do país. Procure pela Hashdex na sua plataforma de investimentos ou fale com o seu assessor.